Vamos Juntas, oferecimento Ampla Móveis, quem conhece sempre volta. Olá, está entrando no ar para todo o estado, o programa Vamos Juntas. No programa de hoje nós vamos conhecer uma mulher que tem vivido na prática uma frase que tanto usamos na teoria, a mulher pode fazer o que ela quiser. Roda a vinheta. Muitas vezes nós acabamos colocando a figura feminina dentro de limitações que a nossa sociedade quer impor, mas sabemos que não é assim. A mulher é capaz de fazer aquilo que ela quiser, basta acreditar e agir. A nossa comentarista, a Gianis Golar, é um exemplo, né, Gianis? Veúva, mãe de dois filhos pequenos, empresária, líder de mulheres, mentora, palestrante. É muito bom a gente saber que a gente pode ser aí dona da nossa história, né? Verdade, Sandra. Eu falo que nós estamos na melhor fase da história humana, né? Se a gente olhar para o passado, como nossas mães, nossas avós sofreram, né? E hoje a gente está tendo essa oportunidade de ser totalmente diferente, né? Fazer aquilo que a gente sentir realmente no coração, os olhos brilhar. O que faz nossos olhos brilharem? Eu falo, a gente tem que fazer. É isso aí. E a nossa entrevistada de hoje é um exemplo, assim, surpreendente, né? Você conhece. Fala um pouquinho dela. Gente, Camila é... Ela é da montanha ao mar. Ela é irreconhecível, né? Quando ela está fazendo uma atividade física, né? Ela é empresária de dois ramos, né? De estética, que não tem nada a ver. E é aventureira. Aventura, né? Que é o turismo que ela faz, mas turismo não é um turismo qualquer, né? Turismo de montanha, turismo de... Vamos chamar logo ela? Acho melhor chamar logo. Vem pra cá, Camila. É, deixa que ela conta. Camila Costa. Seja bem-vinda, Camila. Camila, senta, por favor. Conta um pouquinho dessa história. A Giane já deu aí uma pequena fala. Fala, conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, meu nome é Camila Costa. Eu trabalho com... Eu tenho uma empresa de estética há oito anos em Aracruz. E há um pouco mais eu sempre trabalhei com turismo. Tenho uns dez anos que eu trabalho com turismo e oito anos eu trabalho com estética. E aí eu venho conciliando a fazer o que meu coração ama fazer. Que são as duas coisas. Então, de segunda a quinta, eu estou trabalhando na estética. E sexta-feira eu tento tirar uma folga. E sábado e domingo eu sempre estou na aventura. Eu pratico várias atividades físicas. Rapel, raft, caiaque extreme, caiaque de duplo. Nossa, são muitas atividades. Ela disse que ela é a única mulher no estado, Sandra, que faz o caiaque extreme. Ela falou que ela teria o maior prazer de treinar outras. Mas não apareceu ainda. Opa, não apareceu uma corajosa ainda. Não, não apareceu. É de descer cachoeira isso, diz ela. O caiaque extreme, ele tem essa modalidade aqui no Brasil. Em vários rios do estado. Hoje, aqui no estado, a gente consegue navegar no rio Santa Maria em Aracruz, no rio Jucu, no rio Itabapuana, que faz divisa com o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Que é um dos melhores rios que a gente tem conseguido navegar aqui no estado. E hoje, graças a Deus e a muito treino, eu sou a primeira mulher capixaba a praticar essa modalidade. Que é o caiaque extreme. O caiaque extreme é um caiaque fechado, onde a gente senta dentro, é lacrado com uma saia. E ali a gente rema saltando cachoeira, corredeira. Que loucura! Não consigo nem imaginar um negócio desse. Olha, é uma adrenalina muito gostosa. É uma superação a cada corredeira que você passa, é uma superação. Imagino. Agora, eu queria saber, de onde que vem essa coragem? Como é que começou tudo isso em você, né? Pra você despertar pra esses esportes aí de aventura? Então, eu tinha aproximadamente seis anos. Eu tive a oportunidade de fazer um rapel de um guindaste lá em Aracruz, com os bombeiros de Aracruz. E aí, desde então, acho que eu consegui alimentar aquilo dentro de mim, em que eu queria descer uma montanha, alguma coisa encorda. Hoje, graças a Deus, eu sou estrutura de rapel no estado. Que bacana! Quer dizer, essa vontade foi despertada por esse momento aí com os bombeiros. Exatamente. E aí, em que momento que você começou a praticar, você foi aprender? Como é que surgiu a oportunidade? A oportunidade surgiu de uma amiga que veio de Minas, e ela tinha os equipamentos em Minas e começou a brincar, né? Lá em Minas. E aí, ela veio pra cá, me apresentou um grupo de Aracruz, que já trabalhava com essa atividade. E aí, eu interagi com eles, e na primeira semana eu fui como cliente, e na segunda eu já tava treinando com eles. Tá no sangue mesmo, né? Tá no sangue. Você faz alguma aventura assim, Janice? Já fiz. É mesmo? Eu já desci rapel quando eu era bem jovem, né? Eu acho que eu tinha uns 20 anos por aí, eu desci rapel. Eu já fiz, subi algumas montanhas lá no sul do estado, que era... Ela tem muitas montanhas, né? A gente tá perto da Serra do Caparaó, mas eu não fui nem o Pico da Bandeira, que ela falou que ela vai me levar. No próximo tour que ela fizer pra lá, eu estarei entre os clientes, né? Por ano, aproximadamente, eu subo entre 5 e 6 vezes no cume do Pico da Bandeira. É mesmo? Eu levo turistas daqui e de outros estados também, que me procuram, costumam levar pro Pico da Bandeira. Eu gerencio uma empresa chamada Joca Venturas, a gente trabalha com todas essas modalidades. Eu gerencio e contrato pessoas pra ajudar, dependendo do tamanho do grupo. Que bacana! Além do Pico da Bandeira, o que mais que vocês oferecem, assim? Eu tenho uma... A nossa empresa de Joca Venturas, a gente tem uma base de raft no sul do Espírito Santo. Hoje, aqui no estado, nós já trabalhamos com raft no Rio Jucu, porém, o Rio Jucu, ele tem abaixado muito o nível de água. Então, passa a não ser um raft tão seguro. Encalha muito bote, enfim. E aí, nós descobrimos esse rio, nós estudamos esse rio no Itabapuana por um ano e montamos a nossa empresa de raft lá. Então, hoje, nós trabalhamos com raft comercial no Rio Itabapuana, que é o Norte, Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapuana. O Rio faz divisa entre os dois estados, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Muito bacana! No próximo bloco, eu quero entender um pouquinho mais sobre essa questão aí de você se superar, né? Porque eu acho que é uma superação. É enfrentar medo. E isso, eu acho que serve pra esporte, serve pra tudo na nossa vida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já, já, depois dos comerciais. Não saia daí, a gente já volta. Vamos Juntas, oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece, sempre volta. Vamos Juntas, oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece, sempre volta. Estamos de volta e hoje temos dicas da nossa rede supermercado. O Celso Júnior, gerente, já está aqui com a gente. E eu estou vendo aqui que temos produtos novos. Sim, hoje a gente trouxe a nossa parceira também, né? Que é a Pif Paf, que ela tem vários produtos, né? Hoje ela tem um alinho com mais de 900 produtos. Mais de 900? Mais de 900 produtos. Alguns estão aqui, ó. Vai falando pra gente. Batata palito. Henrique adora batata palito. Amo pão de queijo. Lasanha, gente. Olha isso, que delícia. Salsicha, pizza, tudo de bom. Isso, e pensando já no carnaval, né? Pra não perder folia e sempre ter uma coisa mais prática pra fazer, a gente trouxe todos esses produtos. Uma salsicha que é de ótima qualidade pro seu cachorro quente. E tem a pizza, tudo pra agilizar e pra você não perder seu tempo de folia. Praticidade no carnaval. Você já tem os produtos lá na geladeira, no congelador. Faz rapidinho e pode aproveitar o seu feriado. Muito bom. Pra quem ainda não sabe sobre a nossa rede de supermercado, fala rapidinho. Onde é que tem? São quantos supermercados? São mais de 32 lojas. E você que tem dúvida se tem perto da sua casa ou não, vai no arroba, nossa rede oficial, que você vai conhecer as lojas mais próximas e as promoções também que rolam sempre lá. Isso aí, tem sempre preço muito bom. Corre no Instagram, confere tudo, siga a nossa rede, nossa rede de supermercado oficial. Arroba, nossa rede oficial. Arroba, nossa rede oficial. Ó, beijo, valeu. Continuamos juntos. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos então agora continuar o nosso bate-papo aventureiro aqui no estúdio. Camilo, uma curiosidade. Você sentiu medo ou ainda sente? Você tem que controlar isso? As primeiras vezes, como é que foi? Porque imagina, você tem sangue nas veias. Você é corajosa, mas é... Mas deve ter medo também. É corajosa, mas é humana. Na verdade, de todos os esportes que eu pratico, o que eu tive mais medo para iniciar, que eu tive mais dificuldade para iniciar, porque é difícil de encontrar pessoas que praticam aqui no estado, foi nos esportes aquáticos. Mas eu costumo falar que o medroso sempre volta para casa. Então, a gente tem que ter medo de tudo que vai fazer, porém, tem que fazer com segurança. Hoje, graças a Deus, eu consegui me capacitar certificadamente em áreas remotas. Então, eu tenho comigo como passar o meu conhecimento em águas. Eu tenho como resgatar uma pessoa em águas. Eu sou treinada para resgatar uma pessoa em alturas. Eu sou treinada a resgatar em montanhas, que é a área remota. Então, eu costumo falar que, quando você tem o conhecimento, não precisa ter esse medo extremo. A gente tem que ter o medo, mas um medo básico, né? O medo existe, né? Mas a gente não pode deixar ele paralisar, né? Exatamente. Porque o medo que paralisa, que é o perigo. Exatamente. E você tem alguma dica para não deixar esse medo paralisar? Como é que foi com você? Você tem alguma técnica para ensinar para a gente? Eu andei de rapel uma vez, porque eu tive que fazer uma matéria. Foi aqui em Vitória, numa pedra baixinha. Gente, mas eu tive muito medo. Eu tive muito medo. Então, eu costumo falar que... Vamos cortar. Eu esqueci a pergunta. Não, como é que você faz para enfrentar o medo? Só continuar aí. Tipo assim, para enfrentar seu próprio medo. Para enfrentar o medo, a gente tem que ter conhecimento do que está fazendo. Então, eu busco entender e desbloquear o medo. Não posso bloquear, porque se alguém fez, eu sou uma mulher que eu tenho que conseguir também. Então, como ela falou, ela já falou de alguns esportes, né, Sandra? Mas ela também tem o projeto de capoeira com as crianças. E ela treina lá em Aracruz, que é um trabalho muito bonito, né? Que é uma contribuição social, né, Camila? Ah, você faz um trabalho voluntário. Na minha cidade tem o projeto 100% capoeira, que é do Contra Mestre Ferradura e Contra Mestre Máscara. E ali eles dão o treinamento para quem gosta de participar, né? Para os capoeiristas. E ali a gente busca, eles buscam levar muitas crianças da periferia, qualquer pessoa que quiser participar. Eles têm um projeto muito bonito lá em Aracruz. A Jane tocou no assunto de projeto social. Esse final de semana teve muitas enchentes em Porto Jesus do Norte. E a equipe Joca Venturas teve o prazer de ser chamada, convocada pela Defesa Civil, para trabalhar nesse, voluntariado nesse projeto. Trabalho muito bonito, muito bacana. E aí nós entregamos no domingo mais de 1.200 refeições, né, marmitas. Lá eles chamam de quentinhos. Entregamos mais de 1.200 marmitas ali, muita água para a população, leite, remédio. E fizemos esse projeto maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. Muito bacana. Fala seu Instagram, para as pessoas estiverem interessadas em saber mais. O meu Instagram pessoal é camilacosta.s. O meu Instagram é profissional de turismo. É camila... Perdão. Joca.aventuras. E o da estética, está a estética camila costa. Mas para essa aventura toda que nós falamos aqui é o joca. É joca.aventura. 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 Muito obrigada, Camila. Adorei ouvir sua história. nos encoraja a enfrentar nossos medos e a praticar esporte. Muito bom. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente se vê. 1, 2, 3 e... Vamos juntas. Tchau, tchau. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece, sempre volta.